Truta na pedra 100 gramas de manteiga, 2 cebolas picadinhas, caldo de 2 laranjas, 100 gramas de alcaparra, 3 limões, 3 colheres de sal grosso, 2 trutas de 300 gramas. Comece lavando a truta com os limões. Coloque por dentro 2 colheres de sal grosso e 1 colher de manteiga. Feche o peixe e passe o resto do sal grosso por fora. Leve a truta para a pedra do fogão e despeje um pouco de água quente. Cubra com uma tampa da panela de barro. De vez em quando vá pingando um pouco de água. Vire para assar do outro lado. Quando estiver dourada dos dois lados, está no ponto de servir. Para fazer o molho, comece derretendo o resto da manteiga. Adicione a cebola picadinha, o caldo de laranja e as alcaparras. Deixe ferver até engrossar. 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 Obrigado.